e aí vai ficar tudo revitalizado fala galera beleza Aquiles TV na área começando aqui com vocês mais episódio aqui do golzinho aonde eu tô restaurando ele por completo aqui no canal e na dica de hoje vou pegar aqui o volante ó que tá todo sujo encardido tá desgastado tudo comido aqui as partes da borracha dele aqui ó e eu vou ensinar aqui o passo a passo de como você restaurar que esse volante tirar todos desgastado ó e o legal que vou ensinar de forma caseira então gastando bem pouquinho você vai deixar o volante seu carro novinho limpinho e o melhor restaurado e revitalizado mas sem rolação eu já vou preparar aqui os materiais caseiro e vou ensinar aqui com você restaurar o volante do seu carro bom galera primeiro de tudo fazer uma boa limpeza aqui né antes da restauração vou pegar uma garrafinha com água aqui ó eu vou só me descer de leve aqui ó deixei no mais fraquinho que tem aqui ó coloquei um jornal aqui no chão para ir escorrendo ali ó e vou me descendo ó toda a área aí ó a mas eu não tenho borrifador pega um paninho úmido e passa aqui todo o volante para ir emolecendo esse encardido ó beleza molhou aqui todo o volante deixou ele levemente úmido aí não precisa encharcar também todo o carro colocou o jornal embaixo vou pegar daí uma escova de dente velho ó pode ser uma escova de dente velha ou um pincel de detalhamento ó tá bem ó então já tô dando dois exemplos aí ó um dos dois você tem que ter aí na sua casa ou se não tiver daí últimos casos esfrega aí com o pano aqui e qual produto caseiro também né que eu passo aqui para limpar sem tá agredindo aqui essa borracha sem tá agredindo aqui né o volante é esse daqui galera é um sabão de coco ó você compra em supermercado é tipo um detergente de coco pode ser o detergente ou a pedra de lavar roupa também de sabão de coco é muito bom também ó eu tô dando exemplo aqui ó porque isso é mais simples de você achar em supermercado ó custa dois reais aí ó e ele não agride vou pegar um pinguinho dele aqui vou passar um pouquinho aqui na escova um pinguinho um pinguinho só beleza quem quiser também tiver muito sujo pode dar alguns pinguinhos aqui ó alguns pontos ó ó lembrando de sempre tá molhando aí a escova só eu deixei até um balde com uma água limpa molha aqui a escova né para ativar aqui o produto e venho fazendo aqui uma esfregaçãozinha aqui agora detalhado ó para limpar lá que esse detalhinho tá tudo zoado ó e lembrando galera primeiro é a limpeza daqui a pouquinho vou fazer daí a restauração caseira ó faz aqui todos detalhinho com a escova né ou pincel ó tem que fazer assim galera porque esse volante é cheio de detalhinho se você não faz vai ficar tudo sujo né esse detalhinho ele não vai adiantar nada você restaurar o volante mas por baixo ficar aquele encardido horrível aí ó faz aqui ó faz aqui pode passar aqui também ó viu que deu uma secada joga um pouco mais de água aqui ó para ativar vem com a escova aqui daí ó passando viu que também tá ruim passa mais sabão na na escova com o pincel vai ser o mesmo jeito molho ele ó e venho só assim tá um pouco melhor só que acho que para fazer os detalhinhos qual é melhor mas dá também acho que já começa aí ó só que o pincel né como ele é maior ele vai mais rápido vou passar tudo aqui ó e venho aonde tá desgastado principalmente aqui nas partes ó tudo mas é todo todo o volante aí ó e o vídeo não ficar muito longo então vou espumar que eu vou passar todo o pincel aqui em todo o volante e já volto aqui com vocês pronto galera já fiz todo o volante aqui ó já esfreguei bem esfregado vou tá pegando agora um paninho levemente úmido limpinho e úmido e agora vamos remover que todo sabão ó vamos ver se vai sair alguma sujeira hora que eu passar ó olha olha isso galera olha que sujeira que tá o volante ó então é de suma importância você tá limpando também né galera o volante é uma coisa que as pessoas não limpa né fica sujo sim ó daí a pessoa só que a mão tá limpa mas não tem nada limpo não ó olha só que sujeira lembrando que esse carro estou restaurando né então nem usei praticamente o carro não é sujeira minha mão mas o antigo dona aí ó usou bastante o carro ó e dava impressão que o volante tava né limpo mas não tava não olha que sujeira que ficou vou pegar uma outra parte limpa aqui só para gente testar ó vamos passar uma parte aqui de cima que não foi passado ó e vou passar que o volante tá correndo aqui mas ó olha isso galera olha isso olha tá correndo e fica a mão ó olha que sujeira que saiu ó então agora repassa tudo o volante aqui ó viu que ficou muito sujo aqui de novo pano ah tá ficando muito cheira pega aqui deixa o mal já com uma água e vai passando aqui ó para tirar aquela sujeira ó vai sair na sujeira do pano vai batendo ele aqui ó ele vai soltando a sujeira vai ficando limpinho ó dou uma ó levemente úmido e passo umas duas três vezes mesmo para confirmar que o volante ficou tudo limpinho ó vem aqui nas partes ó e passa aqui tudo mas beleza só que apenas um exemplo né agora eu vou desligar aqui a câmera vou fazer certinho né e logo após então vem com a próxima etapa né daí onde eu vou ensinar você tá restaurando que o volante tá todo desgastado essa primeira etapa foi apenas uma limpeza profunda que já vai melhorar aí mas agora que vai vir então a restauração pronto agora o volante está todo seco nem limpo passei um último paninho depois para enxugar ele e qual que é o produto caseiro né que eu vou passar aqui que vai revitalizar que vai restaurar que esse volante todo desgastado é esse produto aqui galera ó é uma sela de sapato nugget só que dessa vez líquida ó ela mesmo tá falando aqui ó ela revitaliza a cor cor resistente a água e na cor preto ó então vai dar certinho o volante que é preto vai restaurar vai revitalizar a cor e o melhor que ele resistente a água então acontece você pode suar a mão você vai poder tocar que não vai sair na sua mão ele não vai sair com água você pode lavar com o volante de novo que ele não sai ó e é bom como eu falei ele cria uma camada protetora aqui além da revitalização ó muito simples tiro aqui a tampinha dele ó ele tem já uma esponjinha aplicadora então não precisa nada que vai aplicar vocês apertam o meio dele pressiona ele contra a peça ele já vai começar a soltar o produto aqui legal é instantâneo ó ó e olha como já vem a cor aí porque que eu escolhi a líquida pode ser a líquida ou a impasta só que a impasta ela vai deixar o acabamento mais brilhante mais forte a fosca hora que seca ela fica só acabamento mais fosco então eu não quero um brilho tão forçado aqui na peça sabe eu só quero que deu uma uma cor aqui para minha peça né e continuou com aspecto um pouquinho mais fosco eu não quero aquele coisa muito muito brilhante ó só vai aplicando tudo aqui ó pode aplicar umas duas de mãe vai ficar bem nas partes tão desgastada aqui mesmo fica forte pressiona ele contra a peça para ele soltar o produto fazer hidratação aqui da borracha e fazer a restauração aqui tudo esses detalhinhos daqui a pouco já ensino como pegar melhor onde está os detalhinhos aqui ó ó pressiona aqui na peça ele vai dar uma escorrida ó e passa daí só fica uma dica tá vendo essas espuminhas aqui ó não deixa ela secar aquela mancha então você puxa com o aplicador aqui ó espalha ele ó passar aqui também o símbolo ó daí nesse lugarzinho difícil acesso vamos fazer assim quer ver ó vou pegar aqui ó uma escova de dente ó vou pegar um pouquinho de escova de dente velho vou apertar o produto na escova aqui ó para soltar um pouco do líquido ó ó na escova beleza feito isso tira um pouco de acesso vem aqui nesse detalhinho aqui ó que não tá pegando ó e passo que agora ó já fica uma dica bônus aí para vocês ó aqui mesmo esquema no símbolo da da fukeswag aqui ó ou do carro que vocês tiverem fazendo aí ó passa ó tudo detalhinho ó você passa daí com escova o resto dá para você passar com o próprio aplicador ó vem quem quiser também aplicar na escova e passar também nos detalhinhos dá também ó fazer tudo com a escorra dá certo também beleza e sempre não deixa as espuminhas secar ó para sempre né a hora que ele secar ele ficar uniforme ó tira aqui também um pouco dos excessos ó daí um exemplo viu que aqui tá muito excesso pega um paninho ó e devagarzinho sem retirar o produto só para dar acabamento ó tira aquele excesso para que secar não ficar aquela camada grossa né manchando ó olha já começa a secar já começa a gravar e revitalizar mas calma que não é só esse processo aqui galera onde tá desgastado aqui ó você pode pegar ó quem quiser dar um acabamento melhor pega uma lixa bem fininha lixa só para dar uma nivelada aqui ó nesse caroço que tá ó e passa daí o nuguete ó ele vai ficar tudo revitalizado ó mas quem não quiser também não tem problema pode só passar assim já vai ficar bonito também ó aqui tudo ó passa forte aqui mesmo dá umas duas de mão aí para ficar bem feitinho mesmo volante ó aí beleza galera senão o vídeo vai ficar muito longo eu já fiz praticamente a metade dele aqui ó eu vou fazer todo todo volante que toda a área que falta aqui ainda ó e logo após eu venho mostrando como que ficou volante depois de restaurado e revitalizado pronto galera fiz todo o volante deixei secar agora vai pegar um paninho aqui ó do lado eu vou tirar o excesso do outro lado eu vou puxar o brilho tem que tirar o excesso para não sair na mão então vem aqui agora ó passa tudo agora para não ficar nenhum excesso nenhuma sobrinha nenhuma espuminha nada ó ó repara que não fica aquele brilho tão forçado vai ficar só aspecto de novo ó passem tudo volante ó é tudo tudo aqui ó e viu ah não ficou legal repete o processo até você achar que ficou numa tonalidade que você acha que ficou bom aí ó no meu caso aqui ó foi praticamente aplicado umas duas aí ó umas duas vezes ao mesmo tempo aí já ficou bom mas quem quiser aplicar tá aplica uma primeira vez espera secar viu que ficou manchadinha aplica de novo ah não ficou legal ainda aplica uma terceira vez até ficar até ficar bom ó então ó tiro bem o excesso ó para não sair aqui na mão ó faz aqui ó onde você pega com a mão ó a lateral aqui tudo beleza tirou o excesso pode ver que fica mais brilhante esse lado vou pegar o outro lado aqui que tá sequinho e agora eu vou passar rápido para puxar o brilho ó quanto mais rápido você passar mais brilho vai vir agora na peça ó olha que legal e ó com acabamento já tá ficando bem melhor ó no começo do vídeo era aquelas arranhuras tudo encardida agora já tá tudo aí ó revitalizado ó e como eu falei não sai na mão pode lavar aqui pode jogar água que não sai ele é resistente a minha água então essa restauração vai durar por muitos anos e o melhor que ainda cria uma camada protetora né para não tá encardindo de novo aqui o volante do seu carro mesmo que você pegue com a mão suja aqui no volante né essa própria camada né vai repelir que toda a sujeira ó então passa aqui tudo beleza e pronto galera olha como ficou revitalizado agora como ficou bonito o volante ó quantinho desgastado já sumiu tudo ó e como eu falei quem quiser passa bem nas partes desgastado aquele tampa tudo ó e quem quiser deixar melhor ainda dá uma lixadinha onde tá desgastado o lixo até ficar nivelado depois passa se ele vai ficar melhor ainda mas ó olha isso olha aqui no meio mesmo tava tudo cheio ó encardido ó olha como já ficou bem mais bonito agora ficou mais original agora o volantinho ó todo pretinho e só para tá relembrando vou tá colocando uma foto do antes ó olha como cara o volante aí o antes todo encardido ali as ranhuras cheio de desgaste né ali na borracha onde pega a mão o volante interna galera além de tá encardido bem surradinho mesmo ó bem feinho mesmo e olha agora né galera esse resultado ó olha que volantinho né bem mais bonito agora no carro aqui ó já mudou completamente ó eu estou restaurando o golzinho né tá ficando filé a interna toda limpinha toda branquinha aqui ó as portas restaurada e tudo mais ó não perca aí os próximos episódios do golzinho já está na reta final né para terminar aqui a restauração eu vou mostrar em detalhes como que vai ficar e quem quiser aprender a limpar o painel do carro deixar ele todo limpinho todo revitalizado de forma caseira com outro método já entra aqui ó que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando desse outro lado aqui ó vou deixar mais duas dicas para você fazer no seu carro na sua moto aqui no meio é para você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo falou valeu